E aí galera, tranquilo? Bora ver mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thales Silva e hoje eu quero passar um shape, cara, um desenho pra você fazer nos seus acordes maiores, em dois graus específicos. Eu quero que você fique nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que essa sacada vai te ajudar demais. Bora pra lua de hoje, o tom referência lá maior, tá? E o shape que eu quero passar, ele tem duas alterações, tá? É um shape com duas variações. O desenho é com duas alterações aí. A gente vai fazer a aplicação desses shapes no primeiro e no quarto grau do tom. No caso de Lá, vai ser no Lá maior e no Ré maior. Essa regra vale pra qualquer tom maior. Aplica no primeiro e pode aplicar no quarto também o mesmo desenho, tá? Com os mesmos graus que, cara, vai ficar top demais. Então é o seguinte, o primeiro desenho, e aqui ó, simples, né? Mão esquerda, primeiro e quinto grau, mão direita, primeiro, segundo, terceiro e quinto grau. Eu tô fazendo um Lá com nona, tá? O Lá de D9, como você preferir chamar. Dedo 5 da mão esquerda no Lá. Dedo 1 da mão esquerda no Mi. Dedão da mão direita, dedo 1 no Lá. Dedo 2 no Si, que é a nossa nona. Dedo 3 no Dó sustenido. Dedo 5 no Mi, tá? Então tá aqui, mão esquerda, mão direita, tô tirando os dedos assim pra vocês visualizarem melhor, tá? Não toquem assim. Então esse é o primeiro shape, é o primeiro desenho. Tales, eu quero fazer a mesma coisa no quarto grau, igual você falou. Vamos lá. Quarto grau ou Ré. Primeiro e quinto grau. Ré. E Lá, na mão esquerda, né? Primeiro e quinto grau. Mão direita, pra ficar fácil, pensa no Ré e adiciona aqui a nona, tá? Que tá do lado aqui, ó. É um tom acima da sua primeira nota da mão direita. No caso aqui da oitava, né? Então, no caso vai dar um Mi. Pronto. Então o primeiro shape eu posso fazer tanto pra Lá, quanto pra Ré. Tá aí. Já vem pronto. Então você tá acostumado a tocar um shape, ou tocar uma nota, só... Cara, começa a usar isso aqui. É uma surdade muito bonita. Você tem um acorde mais gordo, porque você tem a adição de uma extensão, que no caso é a nona, né? E é uma alternativa pra você criar variação. Você pode fazer um acorde simples. E adicionado com nona, tá? Então você tem essa opção aqui. A segunda alteração que eu queria passar pra vocês é que a gente vai usar uma inversão de baixo. Mas ainda utilizando os mesmos shapes. Isso é bem interessante. Isso aqui, ó. Pro Lá. No caso aqui eu tô tocando ainda um Lá com nona, só que agora com baixo na terça. Então, a minha mão esquerda agora vai estar na terça e na oitava, tá? Então pensa assim. Terça e oitava. No caso de Lá, Dó sustenido. E o Lá, que é a oitava dele mesmo. Na mão direita, olha que interessante. Eu vou ter a nona, que é o Si. A terça dobrada. E a quinta. Pra complementar o acorde. Então tá aí, ó. Um Lá com nona com baixo em Dó sustenido. Então, terça e oitava na mão esquerda. Nona, terça e quinta na mão direita. Agora, eu posso transpor a mesma ideia pro Ré, né? Que é o quarto grau. Vamos lá. Quem que é a terça? A terça é o Fá sustenido. Quem que é o oitava? É o próprio Ré. Mão direita. O que que eu vou fazer? Nona. Quem que é a nona? É o Mi. Quem que é a terça? Aí, eu já sei, ó. Fá sustenido. E a quinta é o Lá. Tá aí, ó. Então, em Lá. Em Ré. Em Lá. Em Ré. Tá, Luiz? Como é que ficaria isso em um contexto? Vou fazer aqui uma cadência bem simples. Que a gente faria um Lá maior. Iria pra um Ré maior. Do primeiro pro quarto grau. Bem simples. Eu vou usar aqui, nesse caso, bem, vai ficar bem legal. O Lá no meu primeiro shape. E no segundo shape como uma passagem. Olha que legal. Shape 1, que eu passei pra vocês. Shape 2 como passagem. Cai no shape 1 em Ré. Vem no shape 2 como passagem. Voltando lá. Olha que legal, cara. Cara, fica essa duridade de massa, né? Como é que eu posso aplicar? Porque ele vive. Olha que legal, mano. Então, assim, soa demais. Você pode brincar com as possibilidades. E, assim, é um shape que você tem na mão. Tá, Luiz? Eu posso fazer som dos dois? Claro que você pode. Mas esse aqui com baixo invertido, dá uma atentada pra onde que o batista tá indo, tá? Pra você não descaracterizar o contexto. Ou jogar, às vezes, o vocal. A referência que você precisa da harmonia pro vocal. Pra rodeio, tá? Então, toma cuidado com isso aí. Geralmente, o seu batista vai vir aqui no primeiro grau e vai complementar o seu acorde. Vai estar tudo certo. Mas, assim, é um acorde muito bonito. E você pode usar também como referência pra arpejar, né? Então, ó. Mesma coisa. A única coisa que eu faço aqui, ó. Já passando aqui essa dica do arpejo pra vocês. Você vai só tocar uma nota por vez. Mão esquerda. Ó. Lá e Mi. Mão direita. Lá, Si, Dóstenido, Mi. Passa a mão direita de novo. Lá, Dóstenido, Mi. Lá, Si, Dóstenido, Mi. Cara, eu vou até onde precisar ir. Então. Você pode adicionar esse lá, né? Pra fechar aqui no final, ó. Não precisa nem ser rápido, ó. Deixa o like nesse vídeo. Nem foi rápido. O negócio é mais suave. Tá, Lius, posso fazer um arpejo também com outro shape? Posso. Tá, isso vale tanto pra Ré, como quanto pra Lá, tá? Vou fazer aquele. Vou fazer esse outro arpejo aqui na Porque Ele Vive, ó. Obviamente eu dei uma complementada aqui no final pra ter um contexto. Mas rola. No outro shape, rola também o arpejo, ó. A grande sacada é você manter o mesmo desenho da mão direita em diferentes oitavas. Você só usa o shape aqui pra começar mesmo, ó. Dóstenido, Lá. Si, dosterido, Mi. Si, dosterido, Mi. Esse é legal porque soa muito aberto, né? Você não toca na mão direita a nota aqui da nome ao acorde. No caso é o Lá, ó. Então assim, o baixista tá aqui. Esse. Então soa demais porque fica meio, caraca, mano, tá dentro, mas nossa que sonoridade diferente. Você não toca o Lá. Todo mundo tocando Lá e você só tocando o que seria as notas satélites, né? Olha lá. Ficaria bem legal. Então assim, são possibilidades que você pode fazer harmonicamente. Ou melodicamente, como forma de arpejo, né? Do outro shape. Pra Ré também vale. O outro shape também. E obviamente tem infinitas variações que você pode usar pro mesmo, tá? Cara, curtiu essa dica? Curtiu esse vídeo de hoje? Deixa muito like. Não é inscrito no canal? Se inscreve aí. Vídeo todo santo dia. Dá uma olhada aqui na descrição. Nossa comunidade. E quer entender um pouco mais sobre criação de arranjos de arpejos? Tem dois métodos meus disponíveis aqui. CDA 2.0 e o pack. Tocar na igreja. Se quiser mais informações também, o contato tá na descrição. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Bora estudar junto.